Música Não é um grito de socorro, muito menos explicar Se fosse corrida, ligeiro louco, qualquer um podia entrar Se o trem dá certo, o bilhete for amar Que transforma as elecrias, o elo forte a elevar Mindo sobra, oferece motivos pra recuar Perdão remoto, traz alívio, sua vaga tá lá Só peça ao mútuo da vida e ele concede assento especial E antes que perca tempo, lembre que o tempo não importa Afinal, juntando os cacos com os mesmos arquitetos Morada lutando contra a falsa arte, mortaliza as palavras Pai só entra onde deixa entrar, permita serra Já rigidez destrói, sutileza modelo, amor de Deus é grande Precisa ser dividido, coloque no fisicador do espírito Entendo suicídio, se tem medo de ser pequeno Do crescimento não és digno, se tem medo das lágrimas Não merece os sorrisos, se não se molha Na chuva o que terá, pra seca volta o sol Não adie chances, pode não existir o amanhã Seja generoso, faça barulho, ecoe o som Você está vivo, a morte em silêncio é sua negação Interagir com a vida, sinta e abrace a energia Se deixe conduz, entender ao que a fé lhe grita Vai não me tire da Babilônia A pecado é todo interno, mas me dê força pra enfrentar Só tome como a moda Quantas festas se regam com os que te uísque energético Enxergando os que pecam, sou parte desse universo De mágoas e sequelas, esbravando a vaidade A cada trago no veneno, soa como liberdade Só tome como ha, é a Babilônia em chamas Quem perde quem ganha, na insônia ele clama No drama ou na lama, com domínio em cana Não impeça os que ama, és inquilino do que plantas Essa vida é que, puro consumismo, tu rir é gratuito Aprender a viver bem além dos limites das circas Desprender a armadura do ego, alimentando a destreza Mente do floca inflamável que queima chama de esperança Dias melhores em viver antigo sonho de criança Abraçando oportunidades, dosando as atitudes Buscando novos mares, contemplando a amplitude Erro é certo, um descuido, tombo no engasgar O calo é reto, me curvo, esquivo, procuro me levantar Abraçando energias com disposição e alegria Presando em gresias, ponibilizando o papel, pobres poesias Bréu Pires, igresias do ser Que o inverno interno não venha inibir a nossa alma de amar Ais, fé, luz